Vamos lá, são 12 horas e 22 minutos. Quem traz a dica agora aqui na tela do nosso programa da Comunidade é a Thaís Magalhães com Economiza Manaus. Fala aí, Thaís. É isso mesmo, Márcio. O Economiza Manaus está demais com esses descontos. E olha onde nós estamos hoje. No restaurante-cevitceria Miraflores, que serve comida peruana e fica no bairro Flores. E está com três ofertas de dar água na boca no economizamanaus.com.br. Lomo saltado para duas pessoas de R$ 42,99 por R$ 36,99. Outro prato tradicional do Peru é o arroz chalfa e essa oferta acompanha sorvete como sobremesa. Olha que delícia! E ainda tem esse talharim peruano para duas pessoas de R$ 30,00 por R$ 24,99. É de dar água na boca. Mas é claro que esses precinhos você só encontra no economizamanaus.com.br. O Minuto Economiza fica por aqui. Mas eu continuo no restaurante Miraflores porque eu vou comer tudo isso que eu apresentei para vocês. Até lá! Se deu bem, hein, Thaís? Olha, 12 horas e 24 minutos, vamos voltar para a ronda policial do programa da comunidade. A Polícia Civil apresentou hoje a assessora parlamentar Elciane Silva, conhecida como Nega. Ela e outras quatro pessoas são acusadas de matar o marido dela. Ela armou uma emboscada para o marido, ela e o amante dela e deram mais de 20 facadas nele. O corpo dele foi jogado, foi escondido, foi esquartejado, colocado em uma mala e enterrado. Só que a polícia acabou encontrando o corpo e depois descobriu-se que tinha um envolvimento na morte desse homem, na morte do marido, da própria esposa. Ela traiu o marido para dentro da casa dela, dentro de um quarto, e estava ela e outros quatro homens. E ele acabou morrendo com 20 facadas. Um menor de idade também está envolvido na morte desse homem. E ela fez tudo isso com a ajuda do amante, porque ela queria o dinheiro do marido, ela queria a herança do marido. Pensa que é assim, né? Pensa que é assim fácil matar uma pessoa e ficar com dinheiro? Né? Não é não. E o amante dela era amigo dele, amigo do marido dela, que acabou sendo assassinado. A gente vai para um break, para um intervalo com essas imagens e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí não. A gente vai para um intervalo com essa imagens e daqui a pouquinho a gente está de volta.